O Patrick També morreu ontem, dia 4 de dezembro de 2022, aos 73 anos. Ele teve uma carreira longa na Fórmula 1 e podemos dizer que não foi assim uma carreira muito vitoriosa. Mas ele teve um momento de muita glória na categoria e é essa história que nós vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. E antes de começar o vídeo, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas exclusivas. Para acessar, é só clicar no card aqui em cima ou então digitar boutiquingp.com.br. O Patrick També disputou 114 grandes prêmios na Fórmula 1 entre 1977 e 1986. Ele era daquela geração de pilotos franceses, daquela safra de pilotos franceses, como René Arnault, Didier Pirroni, o Alain Proust, Jean-Pierre Jair, Jean-Pierre Jabou, entre tantos outros franceses aí na época que a França tinha piloto, tinha equipe francesa. Eles praticamente dominavam ali o mundo da Fórmula 1 em termos pelo menos de quantidade. Ele estreou na Fórmula 1 em 1977 pela equipe Theodore. Conseguiu marcar alguns pontos em algumas corridas, mas também não teve assim grande destaque. Mas foi nessa época que ele conheceu o Gilles Villeneuve, de quem se tornou um grande amigo. Ele ficou muito amigo do Villeneuve. Inclusive, o Jean-Pierre, o Jean-Pierre, o Patrick També, ele é padrinho de batismo do Jacques Villeneuve. O campeão mundial de 97, filho do Gilles. O Patrick També é padrinho de batismo dele. Tamanha era a amizade entre os dois. Em 77 também, o Patrick També, ele corria paralelamente à Fórmula 1, ele corria o campeonato Can An. Era um campeonato de carros de turismo disputado ali na América do Norte, Canadá e Estados Unidos. E ele foi campeão da categoria em 77. Em 78 e 79, ele disputou, ele foi contratado pela McLaren. Mas ele pegou uma fase ali terrível da McLaren. A McLaren ali era uma draga danada. Não conseguiu nenhum resultado, não conseguiu nenhum grande resultado. Não conseguiu pódio, não conseguiu nada. Malemar alguns pontinhos. Em 1980, ele acabou não tendo vaga para a Fórmula 1, foi dispensado na McLaren e acabou voltando a disputar a Can An nos Estados Unidos. E foi campeão novamente. Retornando à Fórmula 1 em 81, de novo pela equipe Theodore, onde ficou ali até a metade da temporada. E depois ele foi contratado pela Ligier. Mas ele conseguiu a proeza na Ligier de disputar oito corridas e abandonar todas elas, a maioria delas, por problemas no carro. Realmente não estava. O Patrick Depay e ele, parece que ele estava sempre no lugar errado. Patrick Depay não, Patrick També. Parece que ele sempre estava na hora errada, no lugar errado. Em 82, ele estava sem vaga na Fórmula 1. Mas acabou sendo chamado para ser o substituto do seu amigo Gilles Villeneuve, após a morte do piloto canadense no GP da Bélgica de 1982. O Patrick Depay, em 82, no GP da Alemanha. Aquele mesmo GP, lá onde o Nelson Piquet brigou com o Eliseu Salazar, no sábado e no domingo. Teve o acidente do Dijia Pirroni, que inclusive nós contamos a história desse acidente do Pirroni já aqui neste canal. O Patrick També conquistou a sua primeira vitória e pilotando a Ferrari número 27. No ano seguinte, em 1983, ele continuou na equipe Ferrari e foi onde ele conquistou a sua segunda e última vitória de sua carreira. Também pilotando a Ferrari no GP de San Marino em Imola. E essa vitória foi uma vitória muito especial, porque foi o primeiro GP de San Marino em Imola. Após a morte do Gilles Villeneuve, sem o Gilles Villeneuve. Um ano depois daquela corrida magnífica, teve a famosa briga entre o Villeneuve e o Pirroni. Onde o Pirroni acabou desobedecendo a ordem de equipe da Ferrari e ganhando a corrida. O que, de certa forma, deixou os tifós um pouco tristes, porque eles tinham uma preferência maior pelo Villeneuve. O Villeneuve era mais ídolo do que o Pirroni. E que, de certa forma, aquela disputa em Imola 82 foi meio que culminou. Ou seja, com a briga entre o Villeneuve e o Pirroni ali. Os dois não se falavam mais. O Villeneuve foi para a pista em Zolder ali para tirar a pole position do Pirroni, porque não aceitava ficar atrás do Pirroni. E acabou sofrendo o seu acidente fatal e morrendo. E o Patrick També, então, substituiu o Villeneuve na lendária Ferrari número 27. Em Imola, ele largou na terceira posição. E estava ali no começo da corrida, ele e o seu companheiro de equipe, o René Arnul, estavam dominando. Mas quem vinha muito bem nessa corrida foi o Ricardo Patrese, da Brabham. Inclusive, eu já contei a história dessa corrida também em um outro vídeo, com foco no Patrese. Eu vou dizer por quê. Porque o Patrese estava liderando a prova. Teve um problema no seu pit stop. Voltou na segunda posição. O Patrick També na liderança. O Patrese estava muito rápido. Recuperou a posição do També. Passou o També ali, faltando sete voltas para o fim. Mais três, quatro curvas depois. O Patrese acabou errando, batendo, abandonando a prova. E a torcida italiana comemorou o acidente do piloto italiano, o Ricardo Patrese. O abandono do Patrese. Por causa que quem assumiu a liderança foi o Patrick També, da Ferrari. Pilotando a Ferrari número 27, do Villeneuve. O Patrick També, então, conseguiu, cruzou a linha de chegada na primeira posição. Venceu o GP de San Marino. E foi, assim, uma festa. Além da festa que a torcida fez, quando o Patrese abandonou. Quando o Patrick També cruzou a linha de chegada, a torcida invadiu a pista. Levou, foi lá abraçar o Patrick També. Carregou o També no ombro. Enfim, foi um momento, assim, de muita glória. De muito especial na vida do Patrick També. Isso que, se dimensionar, antes da corrida, teve algumas homenagens, obviamente, ao Gilles Villeneuve. E ali, no colchete da terceira posição, onde iria largar o Gilles Villeneuve, foi desenhada ali uma folha. Puta, me esqueci agora o nome, desculpa, esqueci o nome agora daquela folha que tem na bandeira canadense, daquela árvore, que agora me fugiu o nome. E desenharam ali, no colchete, onde o També iria largar. E aquilo foi, assim, que deixou o Patrick També muito emocionado. Ele ficou muito emocionado antes da corrida. Como eu falei, ele é muito amigo do Gilles Villeneuve. E aquela homenagem ali, que fizeram ali pra ele, na posição de terceiro lugar, onde ele ia largar. E onde o Gilles Villeneuve tinha largado na corrida de 82. Aquilo deixou ele muito emocionado. E o Patrick També declarou, depois da corrida, abre aspas, Juro que não era eu que estava pilotando aquele carro. Eu sentia como se Gilles estivesse comigo. Fecha aspas. Essa, sem dúvida, foi um grande momento. Sem dúvida, o maior momento da carreira do Patrick També na Fórmula 1. E, sem dúvida, um grande momento. Ou seja, ganhar com a Ferrari na Itália, pra qualquer piloto, é um grande momento. É uma grande... Algo, assim, inesquecível que marca a vida de qualquer piloto na Fórmula 1. Ainda mais numa situação como essa, um ano depois de perder o seu grande amigo, com o carro que era pilotado pelo seu grande amigo, que era o grande ídolo da Ferrari, a grande esperança aí da Ferrari de trazer, de levar a equipe italiana aos títulos, mas que, infelizmente, acabou tendo a sua carreira encerrada tragicamente muito cedo. Então, acho que foi realmente um momento belíssimo aí da Fórmula 1. Apesar do Patrese ter ficado magoado, a gente entende também o lado dele, mas eu acho que, sem dúvida, foi um momento ali muito especial, muito marcante, muito emocionante, ver a torcida italiana invadindo a pista, carregando um piloto francês nos ombros, mas que estava pilotando um carro italiano, um carro da Ferrari, ou seja, acho que aí fica muito claro o quanto a torcida italiana é apaixonada pela Ferrari. O Patrick També, ele correu aí depois de 83, ele saiu da Ferrari, foi pra Renault nas temporadas de 84 e 85, e encerrou sua participação na Fórmula 1 na temporada de 86, pilotando a Lola, que era uma equipe do Gene Haas. Inclusive, quando o Gene Haas entrou na Fórmula 1 pela primeira vez, pela equipe Lola, o Patrick També correu na sua equipe em 86, sendo aí o seu último grande prêmio, o GP da Austrália de 1986. Bom, o Patrick També, ele sofria de mal de Parkinson, a gente não sabe exatamente, ainda não foi divulgada ali a causa da morte, oficialmente a causa da morte do Patrick També, mas fica aqui a nossa homenagem, a nossa lembrança a este piloto francês aí que teve pela Fórmula 1 durante tantos anos, e teve esse belíssimo momento de glória com a Ferrari. E esse foi a glória de Patrick També, contada aqui no Boutique em GP. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você vê algum valor em nosso trabalho, torne-se um apoiador, clicando aqui em Seja Membro, que além de nos ajudar, você também concorre todo mês a uma camiseta do Boutique em GP e também a uma assinatura do F1 TV. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau! Legenda Adriana Zanotto